Rodada NB aí, começando pra você que está aqui, porque no podcast já começou. Já começou há muito tempo. Já há muito tempo. Aliás, muito obrigada a vocês que estão assistindo, porque a audiência está aumentando. Caramba, a gente está impressionando. Obrigada. No caso ouvindo, né gente? No caso ouvindo, assistindo e ouvindo é tudo a mesma coisa. Calma que a gente tem que se adaptar a esse processo, que é difícil pra gente. Pra você que está aí agora assistindo no YouTube, nós temos a presença... Tá com a boca aberta a tia. A tia está olhando pra gente e a boca da criança está aberta assim, ó. Me dá manga. Temos uma doela presente, sim. Daqui a pouco ela vai aparecer. A hora que ela quiser, ela aparece. Amanhã tem o que, Gabriela? Bruno, o que tem amanhã? Amanhã tem novidade no canal. Amanhã tem algo incrível. Algo maravilhoso. Que é assim, um dos meus maiores traumas da vida. Seu? Serão tão criados. Eu tenho um trauma na vida. E esse trauma é isso. Porque eu faço muito mal. E aí eu sei que eu faço mal. E é um trauma. Tudo bem. Mas eu vou me abrir nesse momento e vou dar isso aos chozeiros. Não, nós vamos fazer isso. Nós faremos isso com muito carinho e com muito amor. A gente vai postar e nunca vai... Vamos sumir uma semana. Olha, vai estar aqui, ó, já aqui no alto. Nossa primeira estreia. Estreia. Nós vamos deixar aqui a estreia pra você assistir logo que sair. Você assistir com todo mundo que estiver esperando. Meu Deus, vai ter estreia. Vai ter estreia, tá aqui já, já tá pronta aqui a estreia. Eu não vou querer ver. Vai ser genial. Eu não vou querer ver. Eu estou preparado pra esse momento. Eu também. Eu estou preparado. É o nosso especial de Natal pra vocês. Não sei nem dizer como a gente conseguiu fazer isso. Conseguimos. Isso tá feito. E não voltamos mais atrás. E fique ligado porque isso é só o começo. Nossa, é o começo de uma nova era? É o começo. Se preparem. Você tá chegando no fim do ano, né? Você tá chegando no fim. Semana que vem é Natal. Ano que vem é Natal? Semana que vem é Natal. Daqui a duas semanas. Ano novo. E daqui a três semanas é o aniversário, Bruno. 2020. Caramba. Seu aniversário é importante. Que isso, Bruno? Seu aniversário é que dia mesmo? Oito de janeiro. Oito de janeiro? Ah, você já vai estar viajando? Eu também. E quem vai fazer o rol da NBA? Você. Sozinho? É. Ah, que legal. Com a Carol. Ou talvez também não, né? Ou talvez também não, né, Bruno? Não sabemos. Tá bom. Vamos deixar isso pra uma próxima... Beleza. Vamos começar. Com qual que você quer começar? Você já quer começar? Já vai, você. Vamos na sua ordem. Vamos embora. Vamos, Lakers e Miami? Vamos. Vamos falar do melhor time? Vamos, Miami. Lakers e Miami. Olha nós aí falando do Miami. Olha aí o Miami tendo a sua primeira derrota em casa. Porra, mas vou falar. A gente tá em dezembro. Tá em dezembro, gente. A gente tá em dezembro. E o Miami não perdeu em casa. Quando ele deu agora, mas... Perdeu o problema do Lakers. Porra. Que é o melhor time da NBA. E ó... E ó... O Jimmy Butler quase que acerta a bola de três. Foi pros overtimes da vida, mas não deu. Anthony Davis com 33 pontos. Lebron James com 28, 9 rebotes e duas assistências. Complicado, né? Olha lá, chegando. É Pepita. É Pepita? Cadê a sua... Tudo bem. Tá tudo certo. Caiu? Olha você aqui, ó. Tá tudo bem. Foi só um susto. É o tripé. Tem que prestar atenção, meu amor. Caiu. Caiu. Que feio. Esse tripé. Você acha que pode esse tripé te machucar? Feio. Feio tripé. Tá bom. Deita aqui. Deita aqui. Pronto. Tá tudo certo. A gente vai superar isso, tá? Lakers e Milwaukee com a melhor campanha. Geralmente as pessoas assumem que já que é a melhor campanha, muito provavelmente são os times que vão chegar nas finais. Você concorda com isso ou você já aprendeu muito nessa vida? Ah, eu já aprendi muito nessa vida. Que não tem nada a ver, né? Essa temporada... Que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Essa temporada, essa vai ser a temporada surpresinha. É lógico que o Lakers tenha um time excelente. LeBron, James, Anthony e Davis aí fazendo uma história. Meu Deus do céu, né? Lá dentro. Não tem nem o que falar pra esse time do Lakers. Mas o que acontece é que qualquer esporte, né? Qualquer esporte pode acontecer que no meio do caminho alguém derrube os grandes. Milwaukee e Memphis! Olha, esse jogo é só pra falar de um momento especial que aconteceu. Porque caso vocês lembrem, no Mundial, aquele jogo maravilhoso contra a Grécia que só nos deu muita alegria. Muita alegria de viver. É... No bolso do Alex tem um... Tem um grego lá dentro. Tem um grego lá dentro. O caborro deu um toco na Tetocompo e parece que aquilo mexeu um pouco com ele. Porque ele deu uma enterrada na cara do caborro e ficou encarando com a conta, amigo. E tomou a técnica. Amigo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não tem nada a ver, amigo. Se você não ganhou lá com a sua seleção, não vai querer agora querer fazer uma meter graça aqui com o Milwaukee pra cima da gente. Ah, deixa... Eu gosto. Ah, eu acho que é muito apaixonado. Eu gosto porque, ou seja, mexeu com ele. Mexeu mesmo. Tá doendo até hoje, tá doendo. Tá doendo. Ele achava que eles iam ganhar, certamente. Tá doendo até hoje em Antetocompo. Ei! Tá ó... Dorzinha no peito, hein? Ai, como é gostoso isso. O cara deve ter se preparado. O cara tava esperando encontrar um braço. Esse momento. Ele tava esperando isso. É, esse momento. Enquanto tu tá bom, tu tá o quê? Ah, faz aí. Ganha da minha seleção. Exatamente. Tenta passar pela gente, por mim, pelo Alex, tenta passar. É maravilhoso. 37 pontos nesse jogo. Jogou pra caralho. Tudo bem. Vamos dar essa pra ele. 17 pontos só no último quarto. Não? Não quer ir lá? Não vou, não vou te pegar. Tá, fica aí mesmo. Tá tudo certo. São Antônio, Spurs e Phoenix Suns. Foi pro overtime. Aliás, o quê? Quarto jogo seguido, que vai pro overtime. Quinto jogo. Quarto jogo seguido que o São Antônio vai pro overtime. Perdeu um só, que foi contra o Kyrno. O resto de tudo ele ganhou. Tá treinando já. Porra, mas pelo amor de Deus, hein? Eita, que pariu. Mas eles se enrolam muito, Senhor Jesus Cristo. Mas o Perry Mills... Ô, Dodói, tá Dodói? Não tá Dodói, não. E foi um jogão. Inclusive, quem levou o jogo pra pro rogação foi o Kelly, como diria meu corretor... O Kelly Pobre Júnior. Pobre Júnior. O Uber Júnior. Tá ditando Kelly O Uber Júnior. Meu corretor colocou o Pobre Júnior. É. Imagina que ele deve ser bem pobre também. É pobre, Senhor. Nossa Senhora. Levou o jogo pra pro rogação. Uma bola linda. O Rick Rubio... O Rick Rubio? Como joga o Rick Rubio? O Rick Rubio é... Excelente. Fez um duplo-duplo nessa partida. 25 pontos e 3 assistências. Mas o que é mais importante dessa partida é falar de como se tem um time com Popovic, como todo mundo sabe trabalhar. 18 pontos. DeRozan, Lamarcus e DeJanta Merle. Sem contar os 26 pontos do Perry Mills. Porque o Perry Mills jogou muito. O cara vem do banco e jogou pra caralho. Resolveu muita... E o Phoenix estava sem o Booker. Mas mesmo assim jogaram muito bem. Jogaram muito bem. Porra, mas quarto jogo no overtime é meio complicado, né? Eles estão mal. Eles estão assumindo que eles estão jogando mal. Estão jogando mal. Eles abrem uma vantagem, depois deixam recuperar. Eles ficam meio perdidos em campo. Não sei o que tá acontecendo. Mas tá indo. Fica capaz de chegar nos playoffs e ainda ganhar algumas coisinhas. É bem assim, né? O time não dá nada pra esse time. Daqui a pouco eles vão lá e ganham tudo. E o Ricky Rubio chegou nessa partida e bateu 4 mil assistências. Caramba! Na NBA. Joga pra caralho, né? Joga muito. Joga muito. É muito bom jogador. Até a palavra de Deus. Chicago e Clippers! Vitória do Chicago, gente! Zé Clavine, a Kakatua. Ou seja, é complicado. Você põe o time do Fantasy, daí quatro jogadores do Clippers não jogam. É meio louco, né? Um jogão sem kawaii. É, tudo sem kawaii, sem Beverly. Mas tinha pra o George... Eu não consegui falar mais o nome dele sem cantar, né? Você sabe, né? Fica complicado pra mim. Beleza. Sendo o Williams... Mas tinha pro George, tinha muito ou isso? Tinha pro George. É, tinha. Tinha ali. Tinha, mas o Zé Clavine jogou muito. Zé Clavine jogou muito. Fez a bola, fez Game Winner. Fez. Fez tudo. Game Winner em falta tomou ainda ali. Meteu a sexta em falta. Ganhou o jogo Chicago. Chicago também. Tá gostando do Chicago? Tô gostando do Chicago. Tá gostando? Tô, acho que o Chicago ali é um... É um desses candidatos aí que a gente falou no início que pode levar, arrancar algum time. Ah, sei lá, sem querer. Ah, sem... Chicago sem querer, arranquei o Boston. Não acho que em sete jogos... Não acho. Não acho. Não, tu só... É jogo único, eu acredito em muitas coisas. Mas em sete jogos... Tô jogando, tô jogando aí pra Deus. Jogou, jogou. Joga aí. Beleza. Lembrando que o Chicago recuperou 15 pontos. Então, quer dizer, mérito total do Chicago nesse jogo. Porque podemos justificar que quatro jogadores do Clippers não jogaram? Podemos. Mas não é verdade, porque eles recuperaram 15 pontos. Exato. Mérito é mérito. Vitória é vitória. Você já recuperou 15 pontos alguma vez na sua vida? Algumas vezes. É complicado. Você tem que estar com o time focado. Taticamente, aí você tem que preparar uma defesa excelente pra você conseguir avançar no contra-ataque. Aí no contra-ataque, se você arranca aí uns 9 pontos, os outros 6 pontos são bem trabalhados. Que honra. Miami-Dallas. Tudo pra ser um puta jogo. E foi um puta jogo. Tá chateada. Menino Don'ty te assustando todo mundo. Tá chateada. Aí tá a chance de todo mundo ganhar do Dallas agora essas duas próximas semanas. Você tá triste. Você tá triste. Eu tô puta. Quer dizer, eu tô super feliz, porque achei que podia ser pior. Imagina, eu tava fora. Foi feio, hein? Nossa. Foi feio. Pra quem não sabe o que nós transformamos, o Luca Don'ty torceu o pé e torceu o filho. Nossa, foi feio. E por que eles fazem reprise? Ele fica amostando todos os anos. Porque é assim, ó. No amor de Deus. Torceu o pé, foi feio. Para a sorte de todos que amam o Luca e para a sorte dos torcedores do Dallas. E para a sorte que ama o NBA também. Não foi nada demais. Ele vai ficar só duas semanas fora, mas poderia ter sido bem pior. E eles sentiram o golpe, mas aí depois recuperaram. É um baita de um time. O Dallas tá também um timão. Recuperaram 24 pontos. Mas o Miami tá vindo firme, né? Foi uma prorrogação desse jogo. O Miami ganhou. O Miami tá bem. O Miami tá legal. Vocês têm razão. A gente tá falando muito mais do Miami. Mas a gente tá falando. Agora que o Miami tá me deixando de você falar. Ai, senhora. Nós ficamos sem o bava-ovo. Somos mesmo, foda-se. Não somos nada. Somos bababos ou não somos? Somos bababos da Manu. O que você vai falar do James Harden? James Harden? Fala do James. Jaminho. Dois jogos seguidos e ninguém nunca tinha feito. 50 pontos ou mais e 10 bolas de 3 em cada jogo. É muito difícil fazer 50 pontos. É muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. É um nível. Tipo, beleza. A gente pode chegar e falar assim, ah, ele carrega todas as bolas. Mas é muito foda. E são 10 bolas de 3. Gente, é muita coisa. É muita coisa durante o jogo. É muito foda. A gente tem que tirar o chapéu. A gente tem que tirar o chapéu. Não é fácil, gente. Os caras marcando o cara. Todo mundo dobrando nele. Não é assim. Eu só queria citar que um foi em cima do Cleveland. Porque foi sempre que a gente não fala do Cleveland. Então, deixei o Cleveland marcado aí na rodada. E o outro em cima do Orlando Magic. Parabéns, viu? Parabéns! Brownie James! Nossa Senhora! 15 aninhos. A base vem como? A base vem forte. Nossa Senhora! Os voos aqui vem forte. Brownie James, primogênito. Primogênites. De Lebron James. É o Juninho, né? É o Juninho. Se fosse brasileiro, ele ia ser Juninho. É, é o Juninho. É o Juninho. 15 aninhos. Jogando pelo... Sierra! Sierra! Sierra Canyon! Sierra Canyon! Contra San Vincent. San Vincent! San Vincent que era... San Vincent! Que foi onde o Lebron James jogou. Oh, gente. E aí, sabe? Pro Lebron James, a história é muito legal, né? Tipo, ele jogou lá. A Sierra Canyon é o time da cidade natal dele. O do San Vincent, quem comandava o time, foi o cara que comandou o Lebron. Eu vou explicar como funciona rapidinho. Nos Estados Unidos, high school, você não é que nem aqui que você pode escolher a escola que você vai entrar. É por... É por bairro. Então, por exemplo, você morre... Mora nesse bairro, você só pode estudar nas escolas desse bairro que o Estado fala que você pode ir. Óbvio que você... Isso é estadual, tá? Então, é pago pelo governo. Se você quiser uma escola privada, você paga e depois você manda e beleza. Então, por isso que é legal, entendeu? Tinha toda essa história por trás do filho dele jogando. A gente sabe que ele tá montando um... Ele tá montando uma historinha pra ele ainda jogar com o Bronny, né? Isso tá tudo... Não tem como. Não tem como. Daqui a quatro anos, já fizeram a matemática. Daqui a quatro anos o Bronny pode jogar e ele colocar pra jogar os dois juntos. Você acha que o Lebron aguenta até os 38, 39 anos? Aguenta. Eu acho que aguenta. Foi um jogaço. Ele foi assistir. Tava lá a família inteira do Lebron James assistindo. O Bronny meteu a bola que foi a bola do jogo. Ele comemorou MVP do jogo. Pra ele foi maravilhoso. Nossa, o pai tava como feliz. Eita, pai. O pai pode ter anel da NBA, MVP. Mas ele tá feliz. Mas se tem um cara que eu gosto é do Lebron James. Ele é muito legal. Ele é muito pai. Ele é o pai mesmo. Ele é paizão. E a mãe. É um momento épico. Aí depois do jogo, eu vi os stories dele. Ele tava gravando a... Como é o nome da filha? Eu não sei o nome. Zoe, né? Acho que é Zoe. Porque ele chama ela de Zee. Aí ele fala pra... Ela tava comendo um bolão, assim. Aquele red velvet. Ai, delícia. Aí ele pergunta pra elas. Zee, o que você tá comendo? Ela fala... Red velvet cake. Aí ele fala assim. E você vai comer tudo isso? Ela fala, vou. Aí ele, não. Aí ela racha o bico. É mó da hora. Eu achei ele mó da hora. Ele é demais. Eu acho ele da hora. Eu gosto dele também. Eu curto ele, né, Manu? Ah, você queria falar de dois lances. Fala de dois lances. Dois lances aleatórios, né? Jamal Murray. Você viu o Jamal Murray dando assistência pra ele mesmo? Que ele meteu o fake. Mano, que maravilhoso. Ele meteu o fake. Todo mundo passou. Ele jogou na tabela. E, Manu, eu falei, o que é isso? É isso. Sei que você é muito inteligente pra fazer isso. É confiante. Ou completamente desconto pensado da cabeça. Não, ele foi bonito demais. Porque se dá errado, Manu. Foi bonito demais. Ele ameaçou aqui. Todo mundo passou. Ele jogou na tabela. É. E o Roger Rondo, que não quis passar a bola pro LeBron. Fintou o próprio companheiro de time. LeBron putasso. Cara, foi genial aquilo. Ele pintou no contra-ataque. O Roger Rondo vem correndo. Ele fingiu que ia fazer uma ponte aérea pro LeBron. O defensor sai. O defensor achou que ele ia mesmo fazer. Aí ele vem, finge e faz a bandeja. Nisso o LeBron vem e tenta dar um toco nele. Putasso. Ele já tava no movimento pra dar uma enterrada. Genial. Fantástico. Genial. Olé, olé. O time é tão bom que eles conseguem até brincar. É. No meio da partida. Que delícia. Como é fácil, né? Como é fácil jogar no Lakers, né? Meu Deus do céu. Ê, delícia. Torcedor do Lakers. Curry News. Curry News é demais. Currys. O Currys é demais. Currys. O Currys é demais. Será que você vai mudar meu sobrenome pra Curry? Eu posso? Você pode tudo, Bruno. Será Bruno Curry? Você é tiquitito, né? As pessoas é tiquitito. E as pessoas não viriam... Será que as pessoas são... Pô, eu trouxe um presente aqui hoje, né? O quê, Bruno? Eu também te mostrei. Eita, como eu sou. Ai, o Bruno tá muito ostentoso essa semana, hein? Eu tô aí. Eu trouxe aqui, ó. Eita. Trouxe aqui, ó. Nossa, gente. É difícil acostumar a ganhar, né? É difícil. É, mas não ganhei, né? Fiquei em segundo. Não ganhei, né? Fiquei em segundo. Bruno. Deixa eu ver. Ganhei a medalha. Você ganhou porque você foi pra Copa Youtubers. Copa Youtubers Futebol Solidário? Não, mas eu joguei no time do Júlio. E foi muito legal. Foi muito legal porque uma galera foi lá assistir um... Tinha vários chuazeiros. Então eu quero mandar um beijo pra todos os chuazeiros que estavam lá, que acompanham a gente. E eu também quero falar que foi muito legal. Eu queria dar uns parabéns pro Júlio, porque foi uma putação legal. Ajudou a instituição Casas André Luiz. Então eu achei que foi bem legal. Foda, foda. Vale muito a pena. É uma medalha pro Juá. É uma medalha, a gente gosta de medalha. A gente gosta de medalha. Carrie News, como... Nossa, o Carrie também é outro. É maravilhoso. É solidário. Carrie, no seu momento em que ele tem que se recuperar, que ele operou duas vezes na mão, tá complicado o rolê, mas vai dar tudo certo. Ele faz o quê? Ele vai nas escolas... Vai ensinar as pessoas, vai dar lição de vida. Entendeu? Ele fez uma surpresa pra um pessoal que achou que... Como é que era? O que ia rolar? É... Não, na verdade eles achavam que ia rolar o negócio do documentário dele, que tá rolando, acho que vai ter um documentário do Carrie. Foi o documentário dele, isso. E aí, só que ele apareceu lá e ninguém tava esperando. E aí, sabe o que foi bizarro? Porque as pessoas que foram lá assistir, elas tiveram que deixar o celular na entrada. Porque como era um documentário, então provavelmente era um teste, eles não podiam gravar. Então tu não deixou o celular na entrada. Ah, e aí você ficou pensando... Aí você ficou pensando, viu o Carrie lá dele e não quis ter aquela boca, uma mentira que é o cara, não sei o que era, né? E ele vai lá, passar seu conhecimento, isso é muito legal. Imagina o Carrie aparece pra falar com a gente, a gente tá sem celular? Não, mas aparece coisa melhor aqui. Aparece o Guilherme Giovandone com pão de queijo. Isso é o que aparece aqui. Poxa, tem uma coisa que acontece de manhã aqui. É, Guilherme Giovandone com pães de queijos. Ele tá muito, muito doméstico. Ele tá demais. Ele tá demais. O que mais a gente teve que falar? Acabou. Não sei. Carol, a Carol agora tá falando, a Manu dormiu, mas quer dizer que a Carol correu ontem 5 quilômetros. 5 quilômetros. Parabéns, Carol. Parabéns, Carol. Você é nosso orgulho. Você é uma superação atrás de superação. A meta atrás de meta. Agora vamos falar, o que esse canal Shoa faz de bem pra nós, você não tem ideia. Todo mundo aqui dá uma superada. Se a gente colocar 5 anos atrás com hoje, todo mundo superou alguma coisa. O medo, o ódio. Tem tanta coisa, tem tanta história aqui envolvendo. A gente deveria contar historinhas do Shoa. Coisas que ninguém sabe do Shoa. Seria muito legal a gente conversar. Acho melhor não. Acho melhor não. Eu acho melhor a gente... Ah, mas a polêmica da audiência. Não sei, né? O povo quer ver o circo pegar fogo. Manoela é uma boa camarada. Que o povo vai logo adorar. Beijo. É nóis. Fala aí uma coisa. Se inscreve no canal. Carol, me fala aí como é correr 5K. Chato. Chato não. É doloroso. Nossa. Dói, dói coisas, mas no final é semi bom. É semi bom. Semi bom não. Para, fala a verdade. Você fica colocando essa casca em você, mas todo mundo sabe que você tá feliz. Tá felizona. É, Bruno? Tá sim. Felizona. Tá sim. Tá sim. Se ficasse triste, não ia correr. Primeiro que já tava, nunca mais ia correr. É. Se você correr de novo, você vai provar pra gente que você gostava. Já correu duas vezes esse ano. Quem correu duas vezes? Pode falar o que? Blá, 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 blá. Ah, eu odeio. Ah, eu odeio. Mas estou aqui, ó. Fazendo stories, ó. Eu já devo falar. Ela é o oposto. Tem aqueles blogueiros que são assim, né? E aí, galera? Tudo bem? A Carol é diante. A Carol tá assim, ó. Ela assim, ó. É verdade. Foi correu. Concordo. Ai, gente, eu tô feliz. Ela foi picada. Ela foi picada. pelo bichinho da corrida. Só quem for correr comigo vai saber o que eu falo durante a corrida. A Gabriela foi uma vez só pra nunca mais. Quem quiser correr com a Carol, só seguir no Instagram dela, que ela vai falar aí você vai correr com a Carol, a gente vai fazer a corrida da Carol ano que vem. Todas as pessoas vão correr com a Carol. Gritando, Carol! 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 A gente vai lá no Malmour, é uma corrida real, uma corrida verdadeira, é uma corrida pra quem não corre, é uma corrida pra quem vai sofrer junto, mas da complicada. E aí a gente vai ficar... Eu acho que não. E aí a gente vai ficar... Você correu mais do que você correu da última vez? Não, acho que não porque o meu tempo foi maior. Mas tinha subida. Mas eu não falo que tem a percurso que muda. Tem subida, né? Mas aí a gente vai ficar, todo mundo assim... Essa canção tem o seu nome e o teu som tem tua cara Essa canção tem o teu nome Carolina Eu gosto porque eles falam, falam, falam mas nunca foram correr comigo. Ai, pronto. Vem fazer um Mahamudra com a gente e depois você discute. É, Carolina. A gente tem Mahamudra, Bruno. A gente tem Mahamudra, a gente tem 10k no currículo e a Gabriela juntos. Eles se juntam, eles fazem as coisas juntos e eu não... eu faço isso e não. Ai, nossa! Nossa! Momento drama, Carolina! Ela tá até rindo, porque ela tá querendo tão mentira isso que ela tá falando Não, vem aí, calma, ela quer? Você quer nessa companhia? Você quer? Fechada! Mas vamos chegar chegando! Fechada! Você já tá me gritando na hora da... Nossa! Maka, vamos fazer Bravus Race? Bravus Race? Aqui, ó! Com a câmera aqui, ó! Bravus Race! Bravus Race! Eu acordei 7 horas da manhã 7 horas da manhã... Acordei a 7 não, acordei a 5 porque eu tava 7 lá entrando na piscina de gelo 7 horas da manhã Eu não faço, gente Você tá louca! Gente, obrigada! É nóis! Corta pra gente no Bravus Race! Amamos você! Semana que vem Bravus Race! Ano que vem tem mais corrida Ano que vem... Ano que vem chuar! Ano que vem! Amanhã, gente! Amanhã vai ser muito da hora! É um novo dia! Aguarde! De um novo tempo! Um beijo! Amamos vocês! De verdade! Tchau! Tchau, gente! Tchau! Tchau!